Olá, amigos, amigas, amigues do Brasil 247. Meu nome é Jean Goldenbaum e hoje eu trago para vocês, rapidamente, um boletim sobre algo muito especial que ocorreu ontem nas Nações Unidas, no palco da ONU. E o que eu quero dizer é o seguinte. Ontem nós tivemos um discurso extraordinário do primeiro-ministro de Israel, o Yair Lapid, que mostra exatamente, evidencia exatamente o direcionamento que ele e seu partido e sua coalizão pretendem e desejam conceder ao futuro de Israel e Palestina. Ele deixou muito claro que é a favor da fundação de um Estado palestino, da solução de dois Estados. A solução de dois Estados, o que é? É exatamente aquilo que nós, judeus progressistas, judeus de esquerda, de centro-esquerda, sionistas de esquerda, enfim, qualquer pessoa que se coloca e se doa a favor da justiça social, da democracia, dos direitos humanos, persegue há tanto tempo a nossa luta de sempre, que é a fundação de um Estado palestino que viva em plena cooperação com o Estado israelense, ambos os Estados independentes, soberanos e que cooperem entre si. Então, o Lapid, a despeito dos últimos primeiros ministros de Israel, sobretudo Netanyahu, o principal destruidor de qualquer negociação de paz nas últimas duas décadas, há despeito disso, e a Irlapid vai por um outro caminho muito mais satisfatório, o caminho que nós desejamos, que é justamente a conversa, a discussão, a negociação de paz com os árabes e a fundação de um Estado palestino. E esse Estado palestino, logicamente, existiria na Cisjordânia, em Gaza, e acabaria com a ocupação ilegal israelense na Cisjordânia, que é o que nós, judeus de esquerda, criticamos há tanto tempo, veementemente. E Jerusalém, certamente Jerusalém do Leste, como capital da Palestina, Jerusalém do Oeste, como possivelmente capital de Israel. Tudo isso são detalhes a serem decididos. O mais importante é a convivência pacífica, que é o que a maioria do povo quer, tanto os palestinos quanto os israelenses. A questão é a seguinte, para que isso se consolide, se torne realmente realidade, logicamente, a gente precisa se livrar, a gente precisa superar os problemas e toda a destruição, toda a disrupção que os lados negativos de ambos os povos impõem, seja a extrema-direita de Israel, sejam os extremistas, terroristas palestinos. Isso também foi colocado no discurso de Lapid. E nós temos muitas esperanças que agora que nós nos livramos, pelo menos por este momento de Netanyahu, que, para surpresa de ninguém, é amigo de Trump e de Bolsonaro. Agora que estamos em outra fase, temos outro primeiro-ministro, a esperança agora é evoluir com as negociações de paz e chegarmos de uma vez por todas naquilo que nós esperamos. A paz, a compreensão e a cooperação entre esses dois povos que têm muito mais em comum do que diferenças. Shalom em hebraico, salam em árabe, paz em português. Um abraço para todos.